E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui é o último vídeo que eu fiz com o meu Mini 2, galera. Esse é o motivo de eu não estar postando mais vídeos aqui no canal, por conta que eu estou sem grano, infelizmente, tá? Olha que horizonte lindo, finalzinho de tarde. Esse vídeo foi feito num domingo, tá? E... é assim mesmo, né, pessoal? A pessoa tenta fazer o melhor, tá? Só que aí eu precisei me desfazer do meu dono. E... não... tava até não querendo postar esse vídeo, mas... Foi um vídeo muito legal, como vocês podem ver aí. Esse povado onde eu estou saindo se chama Xandapaia. E a gente vai lá, vai atravessar aqui o... O rio, né, do sítio mineiro, como muitos conhecem, né, por aqui. E vamos até lá minha... O meu povoado, né, Xandu Fulgão, onde meu pai mora. E... cara... Esse vídeo aqui... Ele vai ficar como lembrança do Mini 2, tá? Infelizmente, tive que vender o Mini 2. E... Pretendo comprar outro drone, tá? Não pretendo parar aqui com o canal. Mas... Agora... Agora não vai dar, né, pra comprar agora. Minhas condições agora não tá dando. Mas... Quem quer me ajudar... Vou deixar o link aqui, tá? Da loja que é parceira aqui do meu canal. Então compra lá nessa loja. Que aí você vai tá me ajudando, tá? E... Cara... Olha que visão linda aí, né? Vocês veem que o rio tá bem cheio. Bem cheio mesmo. O verde misturado com o amarelo. Tá lindo. É um espetáculo, tá? Curtam esse vídeo. Continuem se inscrevendo no canal. Tem muitos vídeos aqui no canal, tá? Tem 500 e poucos vídeos aqui no canal. Então, cara... Curte aí. Se inscreve. Compartilha. Me segue lá no Instagram. Vai aqui no link da minha loja. E... Me ajuda aí. Compra alguma coisa aí. Me ajuda pra... Comprar outro drone aqui. Pra colocar aqui no canal, tá? Aqui a gente já chega já em Chão do Fujo, né? Como... Diz pra vocês, tá? Que é o sítio onde eu morei muito tempo. E onde meu pai mora hoje em dia. Olha só, galera. Que vouzinho gostoso, tá? Vou também mostrar pra vocês. Fazer um vídeo mostrando pra vocês os... Meus produtos. E... Também... Nosso plano de negócio, tá? Então... Próximo vídeo eu vou estar mostrando isso pra vocês, tá? Aqui a gente já chega já... É... Como falei pra vocês... No Chão do Fujo. Eu tô lá em Chão da Paia, cara. Esse vídeo aí... Eu fui um pouco mais de 3 quilômetros com o Mini 2, tá? Não imaginava que iria vender tão fácil. Tô colocado pra vender, mas... Não imaginava que ia vender tão fácil, tá? E aqui é o campo do Remi. Como eu já filmei várias vezes pra vocês aqui no canal, tá? Tava tendo jogo nesse dia aí. E resolvi dar uma passadinha pra dar aquela olhadinha aqui no pessoal que tava jogando. Olha só, galera. Tô fazendo esse vídeo, se eu não me engano, em 4K ou em 2.7K. Agora eu já não me lembro mais. Mas eu vou deixar aqui a resolução top pra ele e pra quem tá vendo também. Vai aí na engrenagem do YouTube e coloca pra máxima resolução possível pra você tá vendo todos os detalhes dessa imagem, tá? Vocês veem que o campo tava bem cheio, né? 4... Mais de 5 horas, aliás, da tarde. E tava bem cheio. Só tava querendo se pôr. Olha que vídeo lindo, né? Só o drone, né, galera? Só o drone pra... Pra a gente conseguir, né? Fazer isso tudo aí e mostrar pra vocês um final de tarde lindo desse, né? E... Cara, é muita saudade, muita saudade mesmo que eu tenho do meu drone. Já são... Já faz mais de um mês, né? Que eu vendi. E... De vez em quando eu tô olhando esse vídeo aqui. E... Fico sem palavras, pessoal. Que é o... Meu home predileto é esse aqui, né? Lá na frente tem a casa do meu pai. Esse aí... Esse aí já tava já... Chegando, né? Os três quilômetros já, né? E aí... Decidi colocar o drone lá pra casa do meu pai pra ver o que ele estava fazendo, né? Olha só, galera. Olha que final de tarde magnífico. Já merece aí o seu joinha, tá? Vê aí os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. E a gente tem vídeos de vários lugares aqui em Alagoas. Então... Dá um confere aí, tá? Que... Já passei dos três quilômetros, né? Como eu falei pra vocês. E aqui, ó... Da residência... Do meu pai. Nesse momento aí. Ele estava ali, ó... É... No terreiro, né? Estendendo roupas. Meu pai... Ele mora aqui, tá? E... Cara, eu acho que eu tava em 4K mesmo. Só deu dois vezes de zoom. Olha lá. Ele estendendo roupas, né? Nem viu o drone nesse momento aí. E aí... Resolvi virar o drone pra... Tentar vê-lo melhor, tá? Vocês vêem, né? Tô a mais de três quilômetros. E... Dá pra observar. Aí, o meu pai a três quilômetros, cara. É muito top. O drone dá essa sensação de liberdade. Que é muito magnífica, né? E aí, nesse momento aí, ele... Ouviu, né? O barulho, né? Tirar o zoom. Vocês viram que eu tô muito alto. Só que ele não sabe onde é que eu estou. E aí, eu vou baixando o drone. Vou baixando o drone aí, ó. E aí, ele... Consegue ver o drone ali, ó. Eita, Deus. É assim mesmo, né? Fé em Deus, eu vou comprar outro, galera. Vou comprar outro, mas melhor, né? Que esse aqui. Pra gente tá fazendo mais vídeos aqui pro canal. De vários lugares. E agora eu tô andando muito mais, tá? Tô saindo muito mais do que... Quando eu estava com o dronezinho, né? Que eu fico até passando pelos lugares que eu ainda não filmei. E fico imaginando, trazendo essas imagens pra vocês aqui do canal. Aí, eu resolvo voltar. Olha como tá lindo, né, cara? Resolvo voltar lá pro frente... Por trás. Pra ele pensar que eu tô aqui por trás, né? Nesse momento aí. E aí, eu peguei voltando... Lá pra onde eu estava. Tá? Lá na chão da praia. Lá do outro lado aqui do povoado, tá? Lá em outro povoado. E vamos fazendo aqui, praticamente aqui... O mesmo percurso, né? Pra voltar pra lá. E pra você que... Fazer meu comercial agora, tá? Uma parte do meu comercial. Pra você que quer uma renda extra. Ou uma renda extraordinária. Clica aí no link que eu vou deixar pra vocês. Vai lá no meu WhatsApp. Me chama lá no WhatsApp. Pra você que é daqui de Alagoas. Ou pra quem é de fora de Alagoas também, tá? São produtos com mais de 100% de lucro. Aliás, com 100% de lucro. E de ótima qualidade, cara. De ótima qualidade mesmo. E fora outras formas de ganho que você pode ter também, tá? Aqui é o centro do povoado novamente, galera. Centro do povoado novamente, tá? Lá na frente, cara. Tô lá do outro lado. Lá na frentona mesmo aí. E vamos passar novamente ali. Vocês vêem, né? Que eu tô bem longe. E tô fazendo um vídeo bem baixinho, né? Vocês vêem que é a capacidade de sinal do drone, né? Quero, fé em Deus, quero comprar um melhor que esse. Pra colocar aqui no canal pra gente tá fazendo vídeos. E aqui, ó. Pessoal pleno domingão. Buscando água, né? Buscando água aí pras suas residências. Olha só, galera. Vamos pegar voltando aqui. Lá na frente tem o compro novamente. Vou passar por lá. Pra mostrar pra vocês, né? Aqui do canal. Vocês vêem que a imagem tá em 4K realmente. Tá? Então pra você ver a melhor definição aí de imagem. Pra você que tá assistindo. Na sua TV, W, que o celular. Vai aí e vê qual resolução tá sendo exibido pra você, tá? Que novamente, que o campo, né? E aí, ó. Vocês vêem aí o parte aqui da movimentação. Dando de uma derivadazinha aqui do lado. Tem que subir. E aqui, ó. O pessoal. Aí vendo o jogo, né? De domingo. Pessoal aí vem. Dá uma olhada, né? Muitos vêm jogar também. E a gente volta lá pra frente, cara. Até me deu um frio na barriga nesse dia. Porque eu cheguei com 8% de bateria. Por conta do vento, né? Pra vir foi top. Mas pra voltar, cara. O dronezinho sofreu. Sofreu muito, muito mesmo. Por conta do vento, né? O vento forçando ele. E ele indo contra o vento, né? Ele consome muita bateria. Por ele também ser um drone mais leve, né? Um drone de 249 gramas. E conforme vocês veem, vocês veem a espalha do coqueiro. Vocês veem que tá ventando bastante. Olha como o céu tava lindo nesse dia, galera. Muito top. Muito bonito mesmo, tá? E mais uma vez, você que quer me ajudar, vai aqui no link da loja que eu vou deixar pra vocês aqui no canal. Vocês compram lá que a gente envia pra todo o Brasil, tá? Então, a gente vai tá enviando pra vocês. E vocês vão tá ajudando aqui, né? O drone xereto. O canal drone xereto. Vai comprar um outro drone pra trazer mais vídeos de outros povoados pra vocês, tá? Olha só, galera. A terrazinha aqui tava na irrigação. Essa parte aqui tá molhada, ó. Ih, cara. Eu tô tentando baixar o drone aí pra não pegar aquele vento forte, né? É... Pegar o menos vento possível, né? Olha só, galera. Eu rio novamente. Indo pra lá. Eu fui por onde eu passei. Eu passei por ali, ó. Um pouco mais pra frente, né? Eu passei por lá. E é um calminhozinho, né? Que tem por dentro do cercado, cara. Que... Se você não tiver cuidado, você vai ao chão e... Acaba que... Tomando um tambo bem legal, né? E olha que imagem linda, né? Olha que imagem linda. Vocês veem que o drone tá indo pra trás. Mas eu tô movimentando com o drone aqui, ó. Olha só, galera. Que coisa bonita, né? Deus é tudo de bom, galera. Tudo que você for fazer... Coloca aí Deus aí, né? Em primeiro lugar. Que aí vai dar tudo certo, galera. Eu vendi meu drone, mas... É... Me apego muito a Deus, né? Que eu vou conseguir outro. Que... Com fé em Deus, não vai demorar tanto, né? Pra conseguir outro, com fé em Deus. Olha só, galera. Opa! O gimbal desarmou. Tá até esquecendo dessa parte. O gimbal... Desarmou, galera. Eu vim aqui, ó. Quando eu subi, eu vim pra essa estradinha aqui. E, cara... Acabei me perdendo ali na enroça de abacaxi. Eu cheguei com as pernas tudo furadas ali, né? Eu fui conversar, né? Eu fui apresentar meu produto, né? Pra minha prima. É... Eu considero como prima, pessoal. Mesmo sendo lá por lanjo. Mas é minha família, né? E eu vim apresentar o produto pra ela. Pra ela vender. E... Cara... É muito gratificante, tá? O trabalho que eu estou fazendo. Gosto muito. Conheço muita gente. E... Passo em vários lugares diferentes. Que é isso que eu quero comprar um outro drone. Pra... Quando for pra esses lugares, né? Parar um momentinho e fazer um vídeo. Deixar registrado. Trazer aqui pra vocês aqui do canal, né? Olha só, galera. Ainda tá faltando muito. E aí... A bateria já tava 12%. Tá? Tava já batendo já um apertozinho o coração. Tava... Tando nervoso. Mas tá faltando 500 metros pra chegar. Então, acho que daria pra chegar. Colocando aqui o drone pra frente. E... Deu certo. Graças a Deus. Cheguei com um drone em segurança. Tá? Olha só, galera. Vê essa estradinha aqui que eu passei. Passei aqui pra roças. E... Estou lá na frente. Vocês vão ver onde é que eu vou estar. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa aventura. Se inscrevam aqui no canal. Deixa aí o seu like. Comente. Vá lá no link da minha loja. Me chame lá e avisar pra você que tem interesse em ganhar uma renda extra. Ou uma renda principal. Que pode ser principal também. E... É isso aí, galera. Forte abraço no coração de todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.